Deus de bondade, Deus de misericórdia, obrigado porque o sol está se pondo mais uma vez. Nós te adoramos Senhor, nós te exaltamos, Elohim, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, santo, santo, santo é o teu nome. Cuida de nós essa noite Pai, em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguros, guarda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto